Aê galera, tudo bem com vocês? Nossa, quanto tempo, hein? Estavam com saudades de mim? Acharam que eu tinha morrido? Faz tempo que eu não posto vídeo nenhum? Bom, é a vida, né pessoal? Tava meio doente, ainda tô meio gripado, resfriado, a voz tá meio alterada, mas tava meio doente de barriga mesmo, fiquei mal, meio mauzão, e daí caí uns 4kg. Bom, isso não vem ao caso, né? Se você tava com saudade mesmo, já deixa aqui, ó, já clica em gostei pra mostrar que você tava realmente com saudade dos vídeos, e é isso aí, assina o canal, compartilha com seus amigos e dê seu comentário. Agora, se você não tava com saudade, espera até o fim do vídeo e clica em gostei, não esqueça disso. Bom, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar do quê? A gente vai falar dos cursos difíceis, isso mesmo, dos cursos de universidade, que são super difíceis. Vocês acham que a pessoa vai conseguir? Vamos focar nas pessoas comuns, por quê? Tem sempre aquelas pessoas que não ligam de estudar, estudar pra caramba, viver estudando, até terminar o curso. E simplesmente não conseguir namorar, paquerar, ir pro cinema, viajar, é... o que mais? Dar uns pega, videogame, praticar uns esportes, e por aí vai. Então, vamos pegar aquela parcela que gostaria de manter tudo isso daí durante a universidade, durante o curso. Então, o que elas não podem fazer? Ai, amiga, queria tanto arrumar um namorado, sabe? Ai, durante a faculdade é tão difícil, sabe? Arrumar uma pessoa, pra não ter que ficar saindo por aí, tentando arrumar alguém, sabe? Eu tô cansado já dessa vida. Ai, amiga, eu sei como é difícil, sabe? Eu entrei aqui, eu já estava namorando, e fiz questão de não largar, porque se largasse, eu ia cair na sua situação aí, ó, de... de tá sofrendo, porque não sobra tempo nenhum pra sair e ferro. Pois é, amiga, você é sortuda mesmo, hein? Você conseguiu fazer isso? Como eu queria fazer isso também, sabe? Ai, amiga, tente a sorte, vai aí, tente sair, mas é difícil, eu sei. Se você escolher fazer isso, você acaba aí se dando mal nas provas. Então, pessoal, é aquela vida difícil, sabe? Vocês vão ter que seguir estudando durante todo o curso, senão não se forma, não tem como. Então, galera, parte pra cima, mas já entre sabendo disso, sabe? Quando você já entra sabendo de uma coisa, você já tem consciência que vai ser difícil, você curtir a vida, você não fica com peso na consciência. Quando chega um dia de prova, você não pensa, ai, será que eu vou pro cinema, ou será que eu estudo? Porque a prova já é semana que vem. Será que eu deixo esse fim de semana pra só estudar, ou vou pro cinema? Não sei, viu? Então, pense nisso, galera. Sabe? Parte pra cima, estude mesmo, mas tenha consciência que vai ser difícil mesmo você curtir ao mesmo tempo que está estudando. Se curtiu esse vídeo, pessoal, clique no gostei aqui, assina o canal, deixe seu comentário. Obrigado, pessoal. Até mais.